Então, boa tarde, continuamos ali a parte de notas, antes de a gente ver propriamente os livros, os livros, perdão, os atos de cada serventia, a gente vê os livros e a forma que a gente tem que escriturar isso aqui em Santa Catarina, que tem algumas pequenas particularidades que alguns estados é diferente. Então, quanto aos livros, a gente também vai ter o de correições, também vai ter o livro diário de despesa e receita, também vai ter o livro de depósito prévio. Isso daqui a gente já viu lá no protesto, só se repete aqui. Só antes de vermos cada um dos atos, só vou falar dos específicos rapidamente, que aí cada ato a gente vai lançar em algum desses livros. Em Santa Catarina, não é todo o estado que tem um livro de protocolo no notas. Então, além lá do protesto, a gente tem um protocolo aqui também. E a gente vai ver que também tem umas particularidades esse protocolo em Santa Catarina. Até os colegas não gostam tanto desse livro de protocolo. Mas, primeiro, a gente tem que ter, lembrar daquela teoria geral do direito notarial, que a gente tem atos protocolares e atos extraprotocolares. A gente chama de ato protocolar, por mais que o nome leve o protocolo aí, aqueles que vão nos livros do tabelião. Certo? Então, os livros que são, os atos que são escriturados em livros, a gente chama de protocolar. Os extraprotocolares é quando a parte entrega um documento e a gente devolve com o ato. Não fica nada nos nossos livros. A autenticação, reconhecimento de firma e tudo mais. Vamos lá. E em alguns estados a gente trabalha com um sistema misto, que tanto a gente devolve algo para a parte, quanto a gente segura algo conosco, que seria o testamento cerrado. Própriamente, a gente devolve e ainda fica com algo no nosso livro. Em Santa Catarina, os atos protocolares vão para um livro de protocolo. Então, o que fica nos livros da serventia vai passar pelo livro de protocolo antes. Então, as atos notariais, as procurações, os testamentos, as escrituras, os subestabelecimentos, o que a gente faz no nosso livro vai passar pelo protocolo antes. Então, os atos protocolares em Santa Catarina, além de seguir a conceituação de que são aqueles atos que ficam nos nossos livros, aqui vão passar por um protocolo. Diferentemente do registro de imóveis, aqui a gente lança no livro de protocolo, não na recepção do título. Lá no registro de imóveis, chegou o documento, você protocola. Registro de títulos, documentos, pessoas jurídicas, você protocola. Aqui, você protocola com o último doc apresentado. Então, você só lança no livro de protocolo depois que você tem tudo para fazer o ato notarial. Então, não falta mais nada. Então, novamente, exemplificando. Lá no registro de imóveis, você chega e você protocola. Se falta alguma coisa, você vai saber 15 dias depois e você vai ter mais 15 dias para trazer essa documentação faltante. Aqui não vai para o protocolo antes de você ter tudo. No notas, a gente vai ter o livro de protocolo, que você vai fazer o protocolo quando chegar o último documento essencial para a lavratura daquele ato. Você vai dar um comprovante de protocolo com a relação dos documentos, bonitinho, como se fosse lá no registro de imóveis, relacionando tudo o que você recebeu, duas vias, uma fica, outra vai. E aí tem outro detalhe diferente de outros estados. Aqui, a maioria dos estados tem aquela questão de 30 dias, tem que assinar a escritura, senão ela perde a validade. Na maioria dos estados, é 30 dias a contar da lavratura. Aqui é 30 dias do protocolo. Então, o protocolo do notas, 30 dias. Então, isso daqui, a contar dessa data, aí tem 30 dias para o ato ser finalizado com a posição de todas as assinaturas. Isso é um marco inicial importante aqui de Santa Catarina, é a data do protocolo, não da lavratura. Porque pode ser que eu recebi todos os documentos hoje e eu vá lavrar isso, sei lá, na semana que vem. É uma escritura grande, é um inventário, tem que fazer tudo, não sei o que, mas já estava contando os 30 dias de agora. Os 30 dias já estavam contando para o ato estar finalizado com as assinaturas das partes. No nosso Código de Normas, ele vai dizer que só se excetua isso daqui quando em legislação federal tiver outro prazo. E aí, para muitos não é muito claro isso de que legislação federal teria outro prazo. O que a gente costuma interpretar é que lá no CPC o inventário dá prazo de 12 meses para ser feito. Então, o CPC dá o prazo de dois meses para entrar com o inventário e depois 12 para ser finalizado. Então, não teria por que aplicar os 30. Só que, ainda não é algo bem definido, só que saibam que, tendo outro prazo em legislação federal, não se aplica esses 30 dias. Nós interpretamos, na maioria das vezes, que o prazo que se refere a isso é o inventário, porque a gente desconhece outro em âmbito federal sobre essa temática. Livros de notas. O livro de notas, né? Santa Catarina, ao contrário de muitos estados, não vai ter aqueles mil e um livros para cada tipo de escritura diferente. Ah, contratos públicos, não sei das quantas, e transmissões, e blá, 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 blá. Tudo o que é escritura vai no livro de notas. Certo? Inclusive as atas notariais. Então, ata notarial, por mais que lá a gente tenha a previsão que não é uma escritura pública, ela vai no livro de notas, porque o livro de notas não é tão somente de escrituras. Certo? Então, ah, inventário, vai para o livro de notas. Compre e venda, livro de notas. Declaratório, livro de notas. Divórcio, livro de notas. Doação, livro de notas. Hipoteca, livro de notas. Livro de testamentos. Esse meu canetão não está dos melhores. Também temos livro de testamentos. E aí, tanto o testamento público quanto a aprovação do cerrado, se abrange tudo aí. A gente tem que tomar um cuidado, só para lembrar, depois a gente vai ver isso especificamente no testamento, mas quanto à revogação de testamento. Se a gente lembrar o código civil, o testamento pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito. A gente não pode fazer testamento por escritura. Testamento é um ato diferente. Então, a gente não pode revogar por escritura. A gente revoga por outro testamento. Então, por isso, aqui se incluem as revogações de testamento. Então, os testamentos públicos, a aprovação do cerrado, as revogações de testamento, tudo no livro de testamentos. Temos o livro de procurações. O livro de subestabelecimento. Em alguns estados é o mesmo livro. Em alguns estados ainda joga junto com o das escrituras. Santa Catarina são livros separados, procuração e subestabelecimento. E o livro índice. O índice e o protocolo podem ser eletrônicos. Mantidos exclusivamente em meios eletrônicos. Os outros, a gente precisa ter o livro físico. Então, livro de notas, testamento, procurações, subestabelecimentos. E o livro índice, sendo que o protocolo e o índice podem ser por meio eletrônico. Tudo que passou por esses quatro livros aqui, antes passou pelo protocolo. Santa Catarina, a gente não tem, como outros estados têm, a gente já teve no passado. Livro de reconhecimento de firma por autenticidade. Isso não tem em Santa Catarina. Antigamente, a gente tinha no código de normas anterior. No atual, a gente não tem. Os livros são esses. Então, de antigamente, para reconhecer firma, tinha que ir lá assinando um livro, assinando um termo que circulava num livro, ou sei lá, o arquivo que você fazia disso. Aqui não tem. A gente tem esse reconhecimento, mas não a obrigatoriedade de fazer em livro. Certo? Então, esses daqui seguem a regra que a gente já tinha trabalhado. E esses daqui, então, são específicos do notas. Não temos uma obrigatoriedade de encadernar. A gente pode fazer em folhas soltas ou encadernado. Tem gente que coloca dentro dos invólucos plásticos. Um detalhe que a gente tem aqui, que eles cobram bastante nas correições, é que por mais que você não encaderne, você não pode lançar assinatura de ninguém na margem de encadernação. Porque pode ser que algum dia seja encadernado. Certo? Então, por exemplo, aquela margem aqui não pode ser utilizada para nada. E o verso, vai ser o contrário, quando você vai virar folha, também não pode ser utilizada para nada. Por mais que você tenha livro de folhas soltas. Não tendo espaço num livro, tem alguns estados que fracionam o ato em dois livros. Santa Catarina, não. Se não tem espaço no livro, vai anular todas as folhas que sobraram do livro e pula para outra. Então, por exemplo, estou lá na folha 198. E a escritura vai dar mais do que isso para chegar até a folha 200, por exemplo. Imagina que o Cardore adota 200 folhas. Não vai lavrar com um pouquinho de folhas aqui e joga as folhas excedentes para outros livros. Não vai ampliar o livro até folha 203, 204 para fazer caber aqui. Como tem alguns estados que também fazem isso. Certo? Vai anular as folhas seguintes. 198, 199, 200. Tudo folha em branco e joga o ato inteiro para outro livro. Certo? O livro a gente não tem a obrigatoriedade de encadernar, assim como a gente não tem a obrigatoriedade de usar o verso das folhas. A gente pode usar tanto frente quanto verso. Nas certidões, a gente vai ver que, em tese, você não tem a obrigatoriedade, mas você vai cobrar a certidão por folha como se tivesse usado. Tá? Então, existe a gente quando lá na certidão. Porque a certidão a gente cobra, depois da primeira folha, a gente cobra por quantas folhas excedentes teve. Mas vai cobrar como se você tivesse usado o frente e verso. Porque senão o colega que não usa frente e verso ganharia mais folhas do que aquele que usa. Então, para evitar isso, os que não usam frente e verso vão cobrar a certidões como se tivesse usado. Dividindo, então, o valor, né? Diminuindo para este fim. Certo? Termo de abertura sempre antes do primeiro ato. E o termo de encerramento logo após o último daquele livro. Isso acho que é padrão de todos os estados. Nada de diferente também. Qualquer ressalva diferente tem que constar no livro de encerramento, no termo de encerramento, se aconteceu alguma eventualidade com qualquer ato até então. Tranquilo? Esses livros? Aqui, quanto aos atos em espécie. Autenticação, materialização, desmaterialização. Autenticação, a gente sabe que é tirar cópia do original e dizer que confere com ele. Alguns estados têm algumas normas meio mais rígidas para autenticação. Santa Catarina a gente não tem tanto. Por exemplo, eu sei que lá no Rio Grande do Sul, se um ato é autenticado, sei lá, pelo fórum, o escrivão autenticou um processo, você não pode tirar cópia autenticada daquilo, porque aquilo ali já é a cópia autenticada. Aqui, aquilo ali para nós é um documento original. Então, as cópias autenticadas emanadas de autoridades públicas são documentos originais para nós. Lá eles podem tirar cópia autenticada da cópia autenticada. Aqui não pode. A cópia autenticada é do original. Se eu tenho uma cópia autenticada por outro tabelião, eu não posso tirar mais uma cópia autenticada em cima daquela. Então, a cópia autenticada é do original ou desses outros documentos que autenticados por repartição pública, a gente considera como originais. Eu nem sei se é o contexto certo, mas o que seria uma pública forma? Uma pública forma. Em Santa Catarina, a gente não tem. A gente não usa isso e até de fato já está em desuso há muito tempo. Que seria você autenticar um ato praticado por outro colega. Como se fosse dando uma... Tem alguns estados que utilizariam até a pública forma para documentos particulares. Que você faria uma autenticação e tornaria uma certidão de documento. Mas, se não me engano, é no Paraná que tem a pública forma, que é quando se refere a atos praticados por outros colegas. A autenticação, a gente não tem aqui a proibição de se fazer... De documentos estrangeiros. Em alguns estados, só pode fazer autenticação se acompanhada da tradução oficial. Aqui a gente não tem essa obrigatoriedade. Então, pode tirar cópia autenticada de documentos redigidos em língua estrangeira. É possível a autenticação aqui de parte de documento. Você não é obrigado a tirar cópia autenticada do documento inteiro. Como em alguns estados, também é obrigatório. Para fins de autenticação, os documentos de porte ou de identificação obrigatórios, por mais que tenha um frente e verso, contam uma autenticação. Então, identidade, título de eleitor, CNH, por mais que você tenha várias faces, se você tirar as cópias no mesmo, na mesma face da folha, conta como uma autenticação. A autenticação aqui é por documento ou por quantidade de folhas que aquele documento tem. Então, por exemplo, eu sei que tem estados que se você tirar a cópia do RG, do CPF, do título, tudo na mesma página, é uma autenticação só. Aqui não, para cada documento é uma autenticação. Da mesma forma, se é um contrato, a cada página do contrato é contabilizada uma autenticação aqui. Tem estados que carimbam todas, mas autentica o conjunto como uma só. E usa o em branco, carimbinho em branco, caso não tenha verso naquele documento. Beleza? A materialização e a desmaterialização já estava regulamentada em vários estados. São Paulo, acho que foi um dos primeiros, inclusive. É só a questão de documentos digitais, de transformar digital em físico, físico em digital, quando tem assinatura digital propícia para isso. Então, a materialização seria transformar documento digital em documento físico. E esse documento físico vai ser como uma cópia autenticada, porque o original está em meio digital. E a desmaterialização, é você ter um documento físico e, por um procedimento, transformá-lo em digital. Teria que constar uma etiqueta eletrônica, ou alguma forma de adesivação eletrônica, para dizer que aquele documento foi desmaterializado pelo tabelhão e tudo mais, conferido assinaturas. Bonitinho. Reconhecimento de firma. Certo? Reconhecimento de firma, a gente vai ter a ficha padrão. Aquele documento para a pessoa ter cadastro no cartório. Então, tem que se formular uma ficha padrão. Santa Catarina, a gente não cobra a ficha padrão. Tem estados que têm previsão para cobrar, que não pode. A ficha padrão vai ser tomada com base nos dados do documento apresentado. E a naturalidade, estado civil e endereço, pode ser por declaração, na ficha padrão. Então, a naturalidade, estado civil, profissão também, não precisa de comprovantes, carteira de trabalho, comprovantes de residências, certidão de casamento atualizada, para fazer uma ficha padrão. Ficha padrão vai ter, no mínimo, duas assinaturas do signatário. Aqui nós somos obrigados a ter captura biométrica e facial, fotográfica, de quem fizer a ficha padrão. Então, quem fizer a ficha padrão vai ter que ter digital cadastrada, vai ter que ter foto cadastrada, a gente tira na hora, com a webcam. Do relativamente incapaz, os pais assinam junto a ficha padrão. Aqui não temos a obrigatoriedade de ter um livro para a ficha padrão. Os livros que eu falei são só aqueles lá que a gente mencionou até agora. Então, aqui a ficha padrão em si, você pode fazer em fichas mesmo, ou tem gente que faz em livros, mas não é um modelo obrigatório. A forma que melhor entender. Por mais que você digitalize, você tem que ter as fichas em meio físico. A gente não tem a previsão, como tem em alguns estados, a ficha sem movimentação, desde tantos anos, elimina. Aqui a gente não tem isso. Tranquilo? Tem alguns estados que fazem ficha padrão para pessoas analfabetas. Aqui não faz. Aqui a ficha padrão é de signatários, quem assina. Ah, mas é aquela pessoa lá que não assina e tem assinante de arrogo. Ela não vai ter ficha de assinatura. Por mais que a gente tenha a obrigatoriedade de ainda assim ter a foto e a digital dela cadastrada. Mas isso daqui ela não tem, porque não tem nem lógica ela colocar lá tantas vezes a digital dela. Os reconhecimentos de firma, autenticidade ou veracidade, todo mundo já tem um grande conhecimento quanto a isso, não é a mesma coisa. Se o documento já vem assinado, não é por autenticidade. Ah, mas a parte mesmo que assinou. Mas a lógica de ser por autenticidade é que ela assinou na sua frente. Então, além de comprovar a identidade dela, você comprova que ela assinou na sua frente. Tanto que se ela assinou na sua frente, independente de como ela assinou lá na ficha padrão. Ela pode assinar diferente. O importante é que você identificou ela e ela assinou agora na sua frente. Por semelhança, o documento vem assinado e aí a gente compara com a ficha padrão para ver se confere aquela assinatura. Por abono, acho que isso é regra em quase todos os estados, né? Regra é que é proibido. Abono. Alguém disse que aquela assinatura é de fulano de tal. Tem alguém abonando aquela assinatura. Em Santa Catarina, a única possibilidade, como a maioria dos estados, é do preso. Que o diretor do presídio pode dizer que aquela assinatura é do preso que está lá com ele. Assim não segue a regra geral. Beleza? Relativamente incapaz. O cego e o cego estão proibidos de reconhecimento por semelhança. Relativamente incapaz, a gente já tinha conversado, né? Mas tem que ser por autenticidade, reconhecimento firme de relativamente incapaz e de pessoas com deficiência visual. Além disso, né? Os nossos, lá na, vocês vão ver, não sei se vão ver amanhã, mas na parte geral, que o nosso sistema tem que ter a opção de, por meio de requerimento do signatário, proibir por semelhança. Tá? Então, se o cliente não quer que nada seja feito por semelhança, ele pode requerer e a gente tem que cumprir. Então, quanto às pessoas, né, os cegos, os relativamente incapazes e os que requereram expressamente podem proibir, né, ali o reconhecimento por semelhança. Se não, a gente segue a regra geral. Aqui nós temos uma previsão interessante. Se o reconhecimento é por autenticidade, pelo nosso código de normas, não precisa ter ficha padrão. Na prática, isso não funciona muito bem. Na teoria, saibam que isso está lá, né? Então, quem fizer um reconhecimento por autenticidade, a lógica talvez até a gente entenda, né? A pessoa está aqui, se identificou, na sua frente, assinou e vai embora. Então, não precisaria ter ficha padrão. Mas, considerando o número de falsários e tudo mais que a gente tem, é quase que praxe todo mundo pedir ainda assim, até porque não tem custo em Santa Catarina. Se tivesse custo, até seria de se questionar fazer isso. Mas, saibam que pra prova, né, reconhecimento por autenticidade dispensa o preenchimento de ficha padrão. Então, precisa ter ela lá cadastrada. Santa Catarina, nós temos o reconhecimento de firma por autenticidade como obrigatório em três circunstâncias. Alienar ou dispor de quaisquer direitos pessoais e ou reais sobre bens móveis ou imóveis, inclusive por promessa com conteúdo econômico superior a 30 salários mínimos. Seguiu a regra lá do 108 do Código Civil. Tá? Então, passou de 30 salários mínimos, obrigatório, por autenticidade. No código anterior, nós tínhamos um problema porque só falava com conteúdo econômico, ponto. Com conteúdo econômico apreciável. Mas aí, o que que é conteúdo econômico apreciável? Pra alguém, pode ser que 500 reais é bem apreciável, pode ser que não e tudo mais. Então, no novo código, eles colocaram um limite aí de 30 salários mínimos. Alienar veículos automotores de qualquer valor. Então, não aplica a regra do inciso 1. Normalmente, é aquele verdinho, o DUT. Mas perceba, aqui não se limitou ao DUT. Então, qualquer documento que visasse alinar veículos automotores teria que ser por autenticidade. Prestar aval ou fiança com ou sem benefício, com ou sem renúncia ao benefício de ordem. Aqui, novamente, independente do valor. Certo? Então, aval ou fiança, se você é aval ou fiador, independente do valor, tem que ser por autenticidade. Em todos os códigos de normas, tem que no ato tem que ser expresso qual é a forma de reconhecimento. E se não tiver, é semelhança. É meio contrassenso, né? Tem que ter. Mas se não tiver, é semelhança. Então, daria pra dizer, quando for por autenticidade, tem que ter expresso que é por autenticidade. Seria mais fácil. Então, o que a gente presume? Que a regra é que seja por semelhança. Por mais que a gente queira que na prática seja diferente, a regra é que seja por semelhança. As restrições são essas daqui para ser por autenticidade. E aí, sendo por autenticidade, não se presume que o reconhecimento foi por autenticidade. Tem que estar expresso lá no reconhecimento que ele é por autenticidade, senão vai parecer que foi por semelhança. Beleza? Costuma cair nas provas também a autorização de viagem. Já caiu em algumas aí, a gente tem regulamentado em âmbito federal que pode ser por semelhança. Não precisa ser por autenticidade. Em contratos por prazo indeterminado, isso daqui é importante, indeterminado, que disponham sobre pagamento parcelado, será considerado para os fins do inciso 1, 12 parcelas. E se por prazo determinado, a soma total delas? Aqui, daria uma boa discussão o contrato de locação. Porque aqui, tudo bem, o contrato de locação não é pagamento parcelado, você paga mês a mês para ficar, mas ainda assim é algo periódico que a gente sempre usa aquela regra de 12 parcelas. Mas se tem um prazo determinado, seria a soma total daquele contrato. Então, é um contrato de locação por 5 anos, não é ver quanto dá 12, é ver quanto dá os 5 anos. Isso seja de compra e venda, seja de locação, enfim. Tem que analisar se tem ou não prazo determinado para aplicar a regra dos 12. Se a gente vai lá para o CPC, periódicas é 12 e pronto. A parte deverá declarar sobre sua responsabilidade o valor objeto do contrato caso o documento não contenha a menção expressa. Então, aparece um documento LOC. Parece ter conteúdo econômico, mas não tem nenhum valor expresso. Então, a parte declara para ver se se aplica o 822 ou não sobre sua responsabilidade. Finalidade prática, talvez não tenha, porque o recomendamento vai ser feito e pronto, foi embora. quem vai receber o documento vai aceitar, independente daquela declaração que a parte fez aí. Aqui é o reconhecimento pela autenticidade dispensa para o instrumento de ficha padrão. Dei uma destacada aí no parágrafo terceiro do 822, que é aqui que está aquela previsão que eu mencionei para vocês antes. saibam só para fins de prova. Esse requerimento tem que ser arquivado? Sim. Tem que acompanhar o decreto? Não, fica arquivado. A pergunta da colega é se o requerimento, esse requerimento ali, fica, vai com o documento. Não, fica no cartório. Em tese, não precisaria de requerimento, bastaria a pessoa dizer e aí a tua fé pública de que ela te disse seria suficiente, mas em tempos em que a nossa fé pública já foi melhor, a gente guarda esse requerimento aí que a pessoa pediu para fazer. deu bastante confusão aqui em Santa Catarina também e aí gerou circular a seguinte situação. A parte tem um contrato de cinco páginas, ela rubrica todas, porque é obrigatório rubricar todas as páginas e assinou a última. E aí ela pediu para você reconhecer de todas as páginas, porque em regra você só reconhece da última também. E aí teve colegas que de fato, quando as partes perguntavam, faziam de todas. E aí baixou circular no nosso tribunal que depende de requerimento por escrito expresso, ficando arquivado na serventia para fazer de todas. Porque senão é só a última. Então saibam disso também, que sem requerimento expresso não dá para fazer de todas as assinaturas daquele documento. Ainda que tenha várias, enfim, depende da parte solicitar. O nosso código vai trazer na verdade o que já é do conceito, mas que o reconhecimento de firma não confere validade ao documento. Ele então somente comprova a autoria. Contudo, na prática, a gente vê que como a gente tem que analisar tanta coisa aqui no meio disso, não deixa de, relativamente, você ter dado uma avalizada em algumas circunstâncias. Pelo menos o valor, situação. Tem estados que não pode reconhecer firma em documentos particulares nulos, que a gente não olha. Mas estão lá fazendo compreenda de entorpecentes. A gente, beleza, parabéns, né? Essa é a sua assinatura, tem que ser o documento reconhecido firma. A gente não entra nesse objeto. mas, a gente pode perguntar quanto está valendo os entorpecentes, para saber se vai ser por autenticidade ou semelhança aquele reconhecimento em específico. Mas, negar, a gente não tem essa possibilidade. No reconhecimento de firma, tome um cuidado com o artigo, acho que é o último ali, que ele vai dar uma falsa impressão e aí o parágrafo único já vem acabando com ele. 826. O reconhecimento de firma em documento incompleto ou que contém espaços em brancos depende de requerimento expresso. E aí, parece que você pode deixar aqueles espaços em branco, porque se depende de requerimento expresso, pode. Aí vem o parágrafo único. Os espaços incompletos ou em branco devem ser inutilizados com traço. Então, em tese, não pode ter espaço em branco. É isso que está dizendo em outras palavras o 826. Mas, novamente, lembrem da literalidade do artigo. É possível reconhecer em documentos em branco desde que tenha requerimento expresso? sim. E inutilize os espaços em branco. Na prática, vai ser não ter mais espaço em branco. Então, saibam dessa previsão que está no 826 sobre isso também. Quanto aos documentos estrangeiros, novamente, a gente não tem mais a proibição de reconhecer firma em documentos estrangeiros. A gente já teve também, não precisa de tradução. Então, tanto a autenticação quanto o reconhecimento de firma podem ser feitos de documentos redigidos em língua estrangeira sem problema nenhum, independente de tradução oficial. Vocês vão ver em outras disciplinas mais para frente que a maioria dos requerimentos quando forem assinados na presença do oficial de outra serventia não precisa reconhecer firma. Assinou lá na frente do registrador. Então, não precisaria reconhecer firma, salvo algumas exceções que vocês vão ver com os professores específicos. A escritura pública. Isso daqui a gente não tem como fugir muito do código civil. A gente tem os requisitos próprios, temos, a gente já vai trabalhar neles, mas é essencial esse artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia e direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Essa redação é importante por alguns motivos. Por exemplo, no concurso do IESES de 2013 do Rio Grande do Sul, uma das alternativas falava exatamente isso, mas aqui ao invés de 30 estava 50. A alternativa não deixava de estar certa, porque se acima de 30 precisa, 50 está acima de 30. aí eles conseguiram anular essa questão justamente por esse erro de falsa percepção de que tem que ser o número exato, 30, senão está errado. Não, acima de 50 também vai precisar. Se acima de 30 precisa, quem dirá acima de 50? Então, às vezes, captar esses detalhes ajuda a anular uma questão que talvez vocês errem. O importante também aqui é não dispondo a lei em contrário. isso costuma cair sutilmente até em direito civil. Aí pega uma parte geral ou direito civil, porque a gente tem vários dispondo a lei em contrário por aí. Então, temos várias disposições que não aplicam essa regra do 108. em que sentido? Temos circunstâncias que vai dar para fazer por instrumento particular, independente do valor, e temos circunstâncias que vai depender de escritura pública, independente do valor ou objeto. Então, no sentido dos instrumentos particulares, a gente pode pensar o compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda pode ser por instrumento particular. E se a gente for pegar ainda a lei de loteamento, compromisso de compra e venda mais quitação comprovada registra propriedade. Então, até dispensaria a escritura pública posterior. A regra não seria essa, mas a lei dispôs em contrário nessa circunstância. Alienação fiduciária de bem imóvel, lei 9.514. Também é uma situação que a lei autorizou a fazer por instrumento particular. Instituição de condomínio, aqueles contratos do programa Minha Casa Minha Vida, Sistema Financeiro. Então, são circunstâncias que a lei autorizou a ignorar o restante do artigo. Como também vamos ter circunstâncias, e aí eu acredito que nos interessa mais ainda, que independente do objeto, do valor, enfim, vai ser por escritura pública. Certo? Por exemplo, e aí eu acho que é até interessante nós termos sempre em mente algumas situações em específico. Inventário e divórcio. A gente não tem nenhuma disposição de que se os bens não chegarem a 30 salários mínimos, vai dar para fazer por instrumento particular com o advogado. Certo? Vai exigir escritura pública independente do valor se optarmos pela via extrajudicial. Alguns estados agora estão saindo o divórcio impositivo, que não é o caso de Santa Catarina, ainda não temos, mas sendo extrajudicial como regra que em Santa Catarina vai ser escritura pública ainda. Esse daqui costuma cair com frequência a superfície. contrato de superfície não importa o valor, sempre será por escritura pública. Isso lá nos direitos reais. sessão de direitos hereditários por lei, artigo 1793, é somente por escritura pública. na prática a gente vê outros parâmetros daqui. Porque há uma certa confusão entre a renúncia e a sessão. Ou renúncia translativa, renúncia abdicativa, como cada um quer chamar. Lá na renúncia é possível tanto por escritura pública quanto por termos nos autos. Ou um ou outro. Quando a gente fala de sessão, a lei só deixou a possibilidade de fazer por escritura pública. Porque é um negócio jurídico. Sendo negócio jurídico, não dá um termo nos autos para fazer um negócio jurídico. Na prática a gente vê termo nos autos de sessão de direitos hereditários. mas pela teoria, que vocês têm que saber para a primeira prova, somente por escritura pública. A renúncia dá para fazer por instrumento particular? Não. Escritura pública ou termo nos autos. O IESES costuma gostar de sucessões. Nas segundas fases eles costumam cobrar com certa frequência questões envolvendo sucessões inclusive. Na primeira ou na segunda? Bem de família convencional ou voluntário só dá para fazer por escritura pública. Eu não tenho a opção de fazer bem de família por instrumento particular. A gente tem que lembrar que a gente até tem o bem de família legal que decorre de lei e a gente não precisa fazer nada. Mas se não for esse, se for o convencional ou voluntário tem que ser por escritura pública. Deem uma olhadinha no procedimento também, acho que lá em registro móvel vocês vão ver. Procedimento de bem de família, remissão de móvel hipotecado, sistema torrens lá do registro móvel eles gostam de dar uma cobrada também. aquisição de móvel rural por estrangeiro é uma situação que independente do valor a gente vai ter que fazer por escritura pública. E a gente poderia citar até outros documentos que por mais que não tenham conteúdo patrimonial normalmente por exemplo pacto antinupcial tem que ser por escritura pública emancipação voluntária pelos pais tem que ser escritura pública quanto ao pacto eu só acho importante que vocês lembrem alguns tem que cuidar para não confundir no pacto o pacto para ter validade depende de escritura pública senão ele é nulo então requisito de validade além do negócio jurídico normal é ser feito por escritura senão ele é nulo e aí eles costumam confundir a nulidade com a eficácia ou a ineficácia do pacto para ser eficaz perante os cônjuges ou os nubentes eles tem que casar e perante terceiro você tem que levar no RI do primeiro domicílio conjugal depois do casamento então nós temos o requisito de validade que é ser feito por escritura pública senão ele é nulo tudo bem agora ele é válido requisito de eficácia perante os nubentes ou os cônjuges vai ser casar logo ou em seguida ou em seguida sabe lá quanto tempo é ninguém definiu até hoje e perante terceiros é depois de casar registro de imóveis então percebam que cada um passa por um cartório inclusive o tabelonato de notas registro civil registro de imóveis cada um vai ter um papel aí nesse meio para trazer algum pedacinho o que eles costumam fazer nas provas inverter é ineficaz se não for feito por escritura pública não é ineficaz porque ineficaz parece que ele é válido só não atingiu a eficácia não, ele não vale nada ele é nulo certo? então vamos fazer o intervalinho ok Obrigado.